O time de futebol tem um monte, mas tem um que eu escolhi. Escolhi por sentir, sem entender, mas alguém já tinha entendido antes de mim. Eu escolhi o time com a história mais bonita do futebol, justamente porque nunca foi só futebol. Eu escolhi quem sempre esteve do lado certo da história. Eu escolhi quem enfrentou e venceu o racismo com uma resposta histórica. Eu escolhi quem construiu seu próprio estádio. Eu escolhi quem foi o primeiro a conquistar a América. E que conquistou de novo. E de novo. Eu escolhi quem sabe levantar, ser da virada, da fusarque, do amor. Eu escolhi quem é solidário na dor. Quem estende a mão ao irmão. Eu escolhi quem sabe que por ser o maior, deve estar sempre acima de todos os sentimentos, de todas as dúvidas, de todas as cores, acima de tudo. Eu escolhi, não foi por falta de opção. Eu escolhi porque o que você chama de coração, eu chamo de cruz de malta. Eu escolhi ser Vasco. O BMG também. Eu escolhi Eu escolhi Eu escolhi Eu escolhi Obrigado.